Recado do Telespectador, vem comigo, DDD3399111443, abraçando a nossa audiência no Leste e no Nordeste de Minas, e o que eu recebo de mensagem de gente que tá lá no exterior, acompanhando o Balanço Geral, especialmente nos Estados Unidos, né? Obrigado, viu, gente! Um abraço pra todos que estão aí acompanhando o Balanço Geral na fanpage, no Facebook, tamo junto! E já curtiu lá o Instagram da TV Leste? Arroba TV Leste OF. Ah, você fica sabendo os bastidores das coisas do jornalismo. Boa tarde, Nico! Somos de Ipatinga, do bairro Esperança. Adoramos o seu programa. Você anota... Ali é 100 milhões agora, né? Ali é 100 milhões. 100 milhões, era 100 bilhões, agora é 100 milhões. Manda um abraço pra minha avó, Anália. Ela ama o seu programa, Rafaela Santos. Um beijo pra você, Rafaela! Um beijo pra vovó Anália! E quem é que tá com você na foto aí, Rafaela? Me conta aí, Sofia! Próxima! Nosso Deus! Que homem! Hã? Hã, o quê? Felício! Hehehe! Calmedes Felício! Que lindo! Hã? Você pode ir lá na Ipiranga 375, lá no Carapina, você vai ver a minha mãe soltando foguetes lá agora. Apesar que é o foguete, que ela não gosta muito de foguetes, né mãe? Foguetes sem barulho, hã? É o Mister! Boa tarde, Nico! Tudo bem? Tô jóia! E muito bonito! Hehehe! Espero que sim! Estou sim! Adoro o seu programa na hora do almoço, é muito bom! Tem notícias e é divertido! A chuva em Valadares foi muito boa, acabou um pouco com o calor. É, mas deu muito prejuízo. A chuva foi boa, o prejuízo veio com a ventania, né? Não, misericórdia! Mas mesmo assim, vou sempre agradecer a Deus por tudo e isso em tudo dá graças. Adoro o seu programa. Sou o Jane Beatriz do Barra Atalai, GV. Manda um abraço pra mim, você é nota mil! Jane Beatriz do Atalai, um beijo pra você, Jane! Tamo junto! Próxima! O que você tá fazendo aí em País? Boa tarde, Nico! Estamos ligadinhos no Melhor BG! Hoje tem galão da massa, tá começando o Campeonato Mineiro. É! Campeonato Mineiro, o galo vai com o pé nas costas, né? Quando é o brasileirão que o galo perde, ele troca de camisa e vira cruzeiro. Davi está todo feliz! Abraço pra vocês! Mande um abraço pra nós de Patinga, bairro Betânia. Davi, Nildo Sula e Reginalva. Um beijo pra todos vocês aí no bairro Betânia, em Ipatinga. Próxima! Estou aqui! Ligado no BG! Nicomédi Felício! Sou o João Batista do bairro Santa Terezinha, dois em Coronel Fabriciano. Você e sua equipe são nota mil! Manda um abraço pro Sebastião Soares no bairro Santa Rita, aí em GV. Alô, Sebastião Soares no Santa Rita! Está sendo cumprimentado aí pelo nosso querido João Batista, chamado de John John! Muito obrigado pela atenção e carinho, um grande e forte abraço do João Batista! Alô, John John! Tamo junto! Nós temos o John John aqui também, o Jonathan, né? O Jonathan está de festa de novo! O Bittencourt? Nossa, Deus! Boa tarde, Nicomédi! Vejo todos os dias o seu programa! É o melhor que está tendo aí, ó! A conversa é essa! É! Qual é, Gabigol? Manda um abraço para o meu amigo Hector Nascimento! Parabéns, meu amigo! Que Deus te abençoe sempre! Mas você é um dos que caiu da Arca de Noé! Mas o Hector provavelmente... Hã? Estava filmando a Arca de Noé, o moço falando lá... Hã? É, Lamonier! Manda um abraço pro meu amigo Hector Nascimento! Parabéns, meu amigo! Que Deus te abençoe sempre! Diz lá! Diz lá a confusão, ó! Mas você, Hector, é um dos que caiu da Arca de Noé! Aí, ó! TV e você, tudo a ver, diz ele! Olha! O Hector, ó! Antes da fundação do mundo já tinha o Hector? O Hector é antigo, né? Ele tem essa idade toda? Pelo amor de Deus! Da Arca de Noé, qual é? Tá doido? Boa tarde, sou o Cleide Teoflotone! Bairro Joaquim Pedrosa! Cleide, Cleide, me abandona não, Cleide! Nico, tudo bem com você e sua equipe? É, tá tudo jóia aí! A equipe parte dela tá até se matando de rir aqui, ó! Porque estamos bem, graças a Deus! Manda um abraço pra minha mãe, Vilma! Está sempre ligadinho no seu programa, beijos! Dona Vilma no Joaquim! Joaquim Pedrosa, Dona Vilma! Temos que ir tomar um cafezinho, Dona Vilma! A Cleide tá me enrolando, a Cleide sumiu! O que é isso? Todo mundo verde! Ruc! 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 Boa tarde, Nico! Aí! Eu, Eni e minha família... E minha filha! Falei família! Hoje nem é sexta, eu tô errando esse tanto! Vou começar de novo! Boa tarde, Nico! Aí! Eu, Eni e minha filha, Daphne! Manda um beijo pra ela em Portugal! Portugal! Olha! Diz que em Portugal... A culinária é uma delícia e é baratinho, Lamoniê! É! Eni, Silva do Santa Rita! Eni! Fala pra ela mandar um pedaço de negócio pra mim, Eni! Pelo correio lá, chama aquele negócio? Aquele... Aquele peixe lá, o... Ah, o euro! Não esqueci o nome, manda o euro! Hã? Salmão? Bacalhau? Manda três caixinhas pequenas! Uma com salmão, outra com bacalhau e uma com euro! Beijo pra você, equipe! Um beijo pra vocês!